Fala moçada, e aí como é que tá? Tudo bom? O que é a importância da avaliação pré-compra? Falo, repito, todo dia. Já faz acho que uns 3 anos que eu falo isso direto no canal. E a galera, muitas não ouvem. Nós estamos aqui com um Peugeot. Veio pra fazer a avaliação pré-compra. Peugeozinho 2008, ano 2020. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando chega o carro aqui? Verifica o nível dos fluidos pra poder dar uma volta no quarteirão. Talvez tá trocando marcha direitinho, barulho de suspensão, antes de pôr no elevador. E a 2020 foi verificar 3 cilindros sem óleo no motor. Nada, nada, vazio. Barretona, você puxa. Aqui, ó. Mas nem faz cócega. Inacreditável, não é? 60 mil quilômetros, bem provável. Não tem nem etiqueta de troca de óleo. Talvez nunca nem trocou óleo. Então assim, ó. Carro é dono. É, não é, Mr. Kelvin? Se o cara não cuida, já era.